Música 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 Pé de mim aqui, Jorge Pé de mim aqui Pá eu não atrapalhe aí entendeu? Tá tudo bem com você? Música 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 Fui cobertor, jogou fora? Música Depois vou te dar outro Música Se você me lembra, eu tenho um encargo, eu te dou. Eu te dou. Essa semana eu vou te ver na João Pinheiro, eu paro e eu te dou. Beleza? O meu ganha-cudo, eu não tenho milionário, gente. Eu vou pagar, eu vou pagar. Eu te faço pra você. Eu vou terminar. Se quiser ir ali na frente, pode falar um pouco. Tá garantido. Faça o trásico. Tchau, tchau. Obrigada.